Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, arroba paulo 5735, você escrevendo isso no YouTube, você já sai no canal do Paulo Nunes. O que a gente pede a você, delicadamente, que se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações e dê o like agora antes do comentário, sabe por quê? Se você, no meio do comentário, não gostar, você dá um dislike. Mas por que eu estou pedindo isso? Eu estou seguindo aqui a mesma coisa que meu amigo Rony Telles faz. Porque se você esquecer de dar o like, eu não ganho o like e o YouTube não sabe que você gostou do nosso vídeo. E assim, nós vamos falar com você agora sobre algo muito interessante que nós estamos vendo na imprensa brasileira. Todos sabem, aliás, todos nós sabíamos que existiam grupos e ainda existem no Brasil com a tentativa promíscua de derrubar um governo legitimamente eleito, que é o atual governo do Brasil. Isso, as redes sociais dão a prova cabal de que marginais se uniram para, por atentado violento, derrubar o sistema democrático de direito do Brasil. Ora, este é o crime. A organização, o financiamento e a ida à Praça dos Três Poderes. Qual é o crime maior em si? O ato de depredação dos prédios públicos da maneira que o Brasil todo assistiu. Este é o crime, um dos crimes. Terceiro, a participação de militares da Polícia Militar de Brasília e do Exército Brasileiro, notadamente, no treinamento, no acolhimento e na ajuda da ação dos bandidos que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Esses são os crimes. As pessoas devem ser punidas por esses crimes. Agora, o que acontece na imprensa brasileira? Eu estava vendo aqui um programa de uma pessoa que eu gosto muito, a Daniela Lima, da CNN. Não tem grande audiência a CNN, a gente sabe. Porém, quase todos os comentaristas da CNN estão esquecendo os crimes cometidos e tentando eleger para Cristo o general Gonçalves Dias, pelo fato de ele, sendo um general, não ter mudado todo o quadro do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Informação. Vejam como é que a banda toca e como é que você entende as coisas. O que se nota no caso da CNN, principalmente das repórteres, as comentaristas que eu ouvi agora, hoje, dizendo a você que hoje é dia 24 de abril, portanto, nesse momento, elas não conhecem absolutamente nada do que se trata de segurança feita pelo Exército Brasileiro e de segurança feita para proteger os palácios do governo. Existem uma série de coisas, uma série de procedimentos que são necessários para essa segurança que, às vezes, o leigo não consegue entender. Até aí vai. Porém, a gente nota, por exemplo, de um comentarista meio carrancudo, chamado Josias de Sousa, que eu gosto muito, inclusive, porém, ele coloca toda a culpa dos acontecimentos. Ele pode não ter a intenção de dizer isso, mas é o que parece, em cima do general Gonçalves Dias, em cima do atual governo, porque faz parte do quê? Da UOL, e que é da Folha de São Paulo. A mesma coisa também a Rede Globo vai nessa direção, que é exatamente o que o poder que perdeu a eleição quer. ocorre que tudo isso é uma mentira deslavada. E por que a gente tem que intervir para dizer aqui o que é de absoluta verdade? Ora, primeiro, um novo governo foi eleito e um novo governo tomou posse no dia 1º de janeiro. Logo, esse foi um momento festivo para dizer mesmo o governo começou no dia 2 de janeiro. Esse é um ponto. O segundo ponto é que não existe gabinete de segurança institucional de Heleno e gabinete de segurança institucional de G. Dias. Existe o seguinte, gabinete de segurança institucional da presidência da república, constitucionalmente montado, e que todos os seus componentes obedecem a lei. Ora, se nós começarmos a dizer que o exército brasileiro passado é de Bolsonaro, o exército deixa de ser exército e vira bando. Precisamos entender isso, meus caros colegas jornalistas, no alto nível das empresas de comunicação do sul do Brasil e do sudeste. Vejam só. Quer dizer, então, que toda vez que você mudar um governo, você muda o exército, a marinha e a aeronáutica? É possível isso? Claro que não. Exército, marinha e aeronáutica são órgãos de Estado. Eles juram defender qualquer situação no país que tenha um dirigente eleito pela Constituição Federal, ou seja, pelos ditames dotados pelo processo eleitoral que é garantido pela Constituição Federal que dá o sufrágio necessário vindo do povo àquele que ali está ocupando, seja ele quem for. E isso acontece no mundo inteiro. Eu nunca ouvi dizer que o presidente da França toma posse e o exército lá é do general Caixa Prego. Ou o presidente dos Estados Unidos da América que lá existe um revezamento muito grande, muito ativo entre democratas e republicanos e que aquele pessoal que está trabalhando é do outro. Isso não existe. Então, esse é o primeiro pressuposto que você tem que tomar para embasar um comentário. Querer, por exemplo, que alguém que assumiu o poder no dia 2 e no dia 7 já tinha uma insurgência no país, uma intentona direitista de quinta categoria com interesses de matar as pessoas que estavam eleitas e que esse cidadão tenha que já ter tomado todas as providências com outro exército, com outro gabinete. claro que isso não existe, gente. É muita babaquice se dizer uma coisa dessa e querer, evidentemente, estabelecer uma punição ao general que estava no comando e não atingir exatamente o ponto que são os bandidos que estão presos, os bandidos que tentaram quebrar a delegacia da Polícia Federal, os bandidos que financiaram, os bandidos que colocaram a sua cara na televisão dizendo que estavam fazendo, os bandidos que interromperam as estradas, os bandidos que tentaram tirar os eleitores do presidente Lula notadamente no Nordeste, esses bandidos faziam parte do governo anterior, outros não. Agora, estabelecer que quem é vítima virá o algoz, isso é um absurdo e é o que eu estou vendo o direcionamento que algumas empresas de jornalismo estão tomando. Vou mandar esse vídeo aqui para a Daniela Lima, porque ela também ocorre o risco, porque tudo que a Daniela fala vai na direção do que eu estou dizendo. Os comentaristas dela, alguns é que não são todos, vão na direção contrária. e aí parece que a culpa é o que fica transparecendo para a maioria do povo, a culpa dos bandidos invadirem o palácio, os palácios e quebrarem tudo, é culpa apenas de negligência da segurança. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar a pena capital ao general G. Dias e vamos simplesmente passar a mão na cabeça dos verdadeiros bandidos. Eu conheço alguma coisa de militarismo e posso dizer a vocês o seguinte, o que faltou ali foi bala. Não tem outra conversa. E vou dizer a você e vou olhar no seu olho e você vai chegar à conclusão se eu estou dizendo a verdade ou não. Vocês se lembram quando um músico passou com sua família perto de uma tropa do exército no Rio de Janeiro e aí o comandante da tropa entendeu por quê. Eram treze soldados do exército brasileiro. Todos atiraram. o músico e o seu veículo receberam oitenta e nove tiros. Faleceu graças a Deus escapou a esposa e um filho. E um pobre coitado que estava perto também morreu. essa é a atitude que o exército toma quando sofre qualquer ameaça. Era governo Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro disse o quê? O exército não matou ninguém. Todos estão livres e o Estado brasileiro evidentemente vai ter que indenizar a família enlutada. isso para você entender que toda vez que você passa na frente de um quartel do exército com a velocidade superior a quarenta ou cinquenta você recebe um aviso se continuar recebe bala. Ninguém encosta no quartel do exército em lugar nenhum do Brasil. Porém o que que os senhores viram na última eleição os bandidos ficaram omiziados nas portas dos quartéis do exército meus caros e minhas caras uma vergonha por que isso aconteceu? Porque eu vou usar o exemplo do quartel general do forte Apache de Brasília comandado pelo general Dutra lá estavam visitando general Vilas Boas general braganeto coronéis do exército brasileiro mulher do general Vilas Boas lá estava agentes do exército brasileiro lá dentro treinando alguns bandidos para o ataque inclusive um capitão já está preso e lá ele estava ensinando atos terroristas meus caros e minhas caras um especialista em distúrbios civis ataques de guerrilhas se reuniu com o general Heleno no seu próprio gabinete de segurança institucional poucos dias antes do Heleno deixar o cargo esse homem estava no quartel dos Apache forte Apache você viu aí onde estão os bandidos uma força muito grande e é claro com a conivência do exército brasileiro é bom que se diga isso não fica um negócio de milíndre não é muito fácil culpar um general da reserva que já não fazia mais da parte ativa do exército do que culpar aqueles que estavam no poder foi visto por exemplo nas imagens da CNN um capitão ajudando no vandalismo ele não estava colocando a mão mas estava dando suporte estava dando água estava cumprimentando ora isso não basta tem que simplesmente crucificar um general de mais de 70 anos de idade sozinho ah por que que ele não trocou ele ia trocar o que seis por meia dúzia não tem essa questão de trocar não o soldado do exército o coronel o general eles servem ao país ele não serve ao bando do general heleno não o general heleno passou o cidadão tem que a obrigação dele é de manter o seu juramento e parece que o Brasil entrou numa fase agora com a imprensa ajudando me desculpem vocês mas é o que eu senti de que você entra pra governar e troca todo mundo se isso é do sistema militar evidentemente que seria no sistema civil você já imaginou você chega pra gerenciar um determinado setor como eu gerenciei diversos na empresa de correios onde eu trabalhei e eu chegava sem ninguém me conhecer pelo menos pessoalmente eu cheguei em Salvador e fui chefear 40 pessoas tinha que trocar todo mundo porque eles eram fiéis ao antigo chefe ué não eles estavam ali com contrato de trabalho pra exercer determinadas funções é claro que no decorrer do tempo eu tinha que ver quem é que adequava o meu estilo de trabalho pra poder pedir a dispensa naquele tempo a gente não botava ninguém pra fora e trocava e mandava pra outro setor se não fosse interessante é assim que funciona agora querer atribuir ao governo Lula os atos isso é um absurdo e a imprensa gasta um tempo enorme é Josias é Toledo é eu não digo Daniela Lima mas várias pessoas da CNN ah porque tinha que fazer isso tinha que fazer aquilo como se eles fossem expert na questão da segurança a arte da guerra manda o que eu que lembro do meu presidente da associação baiana de imprensa Antônio Ernesto que ele ele fala comigo o seguinte ué Paulo e a arte da guerra veja só a arte da guerra um dos ditames é você prevenir um ataque com um ataque anterior você tem que atacar primeiro poderia então o general G. Dias mandar atacar o pessoal que estava ainda sem cometer o delito final a constituição não admite isso mas a constituição garante e uma coisa que eu digo que não foi feita no Brasil e que talvez aí sim foi o erro do general Gonçalves Dias teria evidentemente que fazer a tropa armada com arma letal tinha que fazer o governador ibanês a polícia militar cercar a região com arma letal e abrir fogo vocês falam ah não é absurdo não porque ora se o exército abriu fogo contra um músico e o matou imagine uma multidão tentando destruir a democracia aí a constituição federal dá direito às forças armadas abrir fogo contra qualquer um aquilo teria terminado rapidamente e talvez quem desse a ordem estivesse sendo condenado pela CNN agora pela UOL pela Folha de São Paulo pela Rede Globo se houvesse algum daqueles bandidos mortos porque não precisava se matar todo mundo não mas tinha que atirar ora se morreu era o que o presidente Bolsonaro falou ué efeito colateral existe em qualquer guerra como é que alguém vai atacar sua casa quebrar tudo você está armado você vai fazer o que você tem que atirar para proteger sua casa não tem a mesma coisa é o país protegendo a sua casa no caso ali além da democracia os prédios que coordenam o governo do Brasil se houvesse fogo eu garanto aos senhores que ninguém ficava ali alguém poderia morrer alguém sairia ferido mas essa era a medida correta é assim que é ensinado no exército garanto é você quem passou por lá sabe que isso é dogma não existe essa história de simplesmente acreditar que bandidos que vão para a internet e falam para que não que os outros bandidos não levassem as crianças e as esposas porque estava na hora de derramar sangue ora se alguém diz que vai derramar o seu sangue você tem que fazê-lo derramar primeiro é a lógica da vida é assim que funciona a segurança e aí no caso do palácio do planalto do congresso nacional eles puderam esculhambar no que fizeram bateram volta a repetir nunca desde da polícia militar bateram no cavalo que o cidadão estava montado e não mataram porque teve um ou outro que falou não, não mata não senão teria matado não existe essa história de multidão de gado meia dúzia de tiros inicialmente para cima aquela debandada de covardes sairia todas agora existia ali grupos treinados por militares com o intuito de derrubar o governo de uma maneira que deu errado porque eles usavam essas pessoas idiotas evidentemente vagabundos que não tinham que fazer para criarem um clima que determinasse a instauração de uma coisa chamada garantia da lei da ordem quando isso acontece o estado democrático entrega parte do governo a orientação militar a partir daí você tem toque de recolher até x hora você tem pessoas que andam armadas sendo sujeitas a serem abatidas aviões não podem circular em determinados perímetros se não serão abatidos enfim é uma lei marcial porque a garantia da lei da ordem é para isso coibir qualquer tentativa a bala ocorre que no caso do Brasil no dia 8 de janeiro era o inverso era para garantir caso fosse implantado a tal da garantia da lei da ordem para derrubar o governo eleito e favorecer os bandidos esse foi o objetivo traçado foi isso que tramou Jair Bolsonaro Braga Neto Heleno e toda essa quadrilha isso foi o plano deu errado sabe por quê? porque a sociedade política brasileira de todos os partidos reagiu e o presidente Lula esteve lá com todos os governadores do país toda grande parte dos deputados honestos senadores e marcaram a presença e naquele momento a imprensa brasileira também não estava fazendo o que está fazendo agora parte dela garantindo a lei a ordem no país sem necessidade de ninguém andar armado para fazer isso e isso frustrou tanto é verdade que eles começaram a inverter as posições para escolher o governo e dizer que o governo é negligente porque o governo tinha que prever que os bandidos iriam atacar ora que pode ter havido negligência do governo é possível agora esse é um crime muito pequeno agora o crime verdadeiro é o crime que aconteceu a organização criminosa o homizeamento na porta dos quartéis as mensagens passadas por grupos na internet dando conta do ataque a porta dos quartéis do Brasil inteiro todos aqueles são cúmplices desses bandidos que eles que estavam na porta dos quartéis inclusive a informação que eu tive de um amigo lá de Manaus também aqui comentarista político que os vagabundos estavam tomando banho no quartel general do exército de Manaus ora estava em casa dizer que não houve a conivência do exército é bobagem ocorre que há uma nova lei há um novo governo há uma nova diretriz no país e você é obrigado a cumprir quem é militar faz juramento se o militar sai do seu juramento ele tem que ser excluído da força é nisso que a imprensa tinha que pegar não é ficar escolhendo o general Dias para simplesmente dizer o senhor tinha que fazer isso o senhor tinha que fazer aquilo queriam o que? que o general Gonçalves Dias pegasse uma metralhadora e morresse ali e se isso acontecesse o que que vocês estariam dizendo? ah, ele fez tudo errado porque ele deveria ter reunido uma tropa e tal ele foi sozinho olha o general Gonçalves Dias é um bom militar não é um mau militar como foi o energúmeno ex-presidente agora para pegar uma metralhadora e ir para ali eu só conheço um no Brasil que já foi embora chamado Leonel de Moura Brizola Leonel de Moura Brizola em 1964 ele simplesmente entupiu a sua metralhadora de bala colocou no peito fez como se fosse uma bolsa e andava durante o golpe militar de 64 o tempo que ele esteve no Brasil armado dessa maneira pronto para qualquer coisa conheço outro para não dizer agora como uma inversão chamado Horácio de Matos que tinha 800 homens e tinha um batalhão que fazia o exército brasileiro tremer não conheço mais de modo que não cabe na modernidade alguém fazer isso se vocês observaram as imagens passadas pela CNN pelo Fantástico e tal você vai ver que os militares que tinham obrigação de guarnecer o Palácio do Planalto notadamente pareciam até estar desarmados colaborando sorrindo porque estavam todos comprometidos com aquilo agora isso não é culpa do general Gonçalves Dias é culpa do vagabundo que não honrou o juramento que fez é isso que a imprensa tem que observar não é ficar crucificando um pelo erro dos outros eu já dei aqui em outro vídeo o exemplo dos militares que faziam a segurança de Mandela Mandela não trocou um da sua guarda de segurança todos que estavam na guarda de segurança de Mandela eram seus algozes no passado chegando ao ponto meus caros e minhas caras de Mandela chegar num restaurante pra almoçar e tinha um cidadão que tremia nas pernas e se urinava todo e o Mandela chamou o sujeito colocou a seu lado e disse que ele pudesse comer tranquilamente que não haveria vingança contra ele porque esse homem era o homem que durante a prisão de Mandela Mandela pedia água e ele urinava na cabeça para que você entenda e não há um caso da guarda republicana da África do Sul ter tentado contra a vida de Mandela assim deveria proceder a guarda presidencial e não participar disso porém o erro não está no presidente da república o erro não está no chefe do gabinete institucional no ministro da justiça que o Brasil talvez nunca tenha tido um ministro da justiça daquele do jeito que é Flávio Dino preparado pelo direito e preparado na oratória também e combatente mas não tem culpa de nada não a culpa é de quem é marginal e a imprensa está protegendo os marginais desculpe a palavra dura mas é o que a gente está sentindo então a culpa dos ataques do dia 8 a república a democracia é do general Dias é do presidente Lula que não pôde antever os acontecimentos ou será que a culpa é de Anderson Torres que organizou a bagunça e foi conversar com Bolsonaro para ver que diabo ia dar a culpa não seria de Jair Bolsonaro que deixou tudo montado com Anderson Torres a culpa não seria de Ibanez Rocha que simplesmente diz que não sabia mas parece saber a culpa não seria dos comandantes militares que deixaram os vagabundos o tempo todo tramarem as coisas o tal do comandante militar do Planalto o general Dutra desafiou o ministro da justiça impediu a prisão dos meliantes dizendo que estava de noite serviu o exército brasileiro escolhe a hora do combate meus caros e minhas caras vocês que como eu fizeram parte do tiro de guerra prestem atenção o que nos é ensinado lá duas coisas importantes o soldado é superior ao tempo portanto é superior a hora existe hora de combater você tem que esperar a luz do dia para combater ou você pode combater a noite depende da circunstância de probabilidade de vitória arte da guerra bom dia pequeno o o o o o o o Agora, vamos lá.